Música Agora em abril, o Coursera completa 4 anos de fundação. É uma empresa nova, mas já virou referência no setor de cursos online e tem parceria com algumas das principais universidades do mundo. Eu toquei com o Carlos Pessoa, ele é gerente geral do Coursera para a América Latina, para falar um pouco sobre a empresa e sobre esse setor de educação online. Carlos, obrigado por ter vindo. Obrigado, Rafa. Um prazer estar aqui com vocês no Canaltech. Carlos, eu falei empresa na introdução justamente porque eu queria esclarecer isso. O Coursera é uma empresa, né? Apesar de ser .org e ter cursos gratuitos, tem fins lucrativos, tem um plano de negócio. Queria se comentasse um pouco sobre isso, falasse sobre a fundação da empresa, o objetivo e sobre esse modelo de negócio do Coursera. A empresa, como você bem falou, é uma empresa com fins lucrativos, uma empresa com fins lucrativos, porém com uma missão social, que é a de universalizar o acesso à melhor educação do mundo. O Coursera começou, não era uma empresa, era uma startup que não estava nem formalizada ainda, foi um experimento dos dois fundadores da empresa, que é a Daphne Koller e o Andrew Ng, que são professores de Stanford na área de inteligência artificial. E eles dão aula em Stanford para 400 alunos mais ou menos por ano e resolvem fazer um experimento. Poxa, vamos abrir uma das aulas aqui online, ver quantas pessoas se inscrevem, ver o interesse que o pessoal tem nesse assunto. E eles fizeram esse experimento e tiveram, eles acharam que mil pessoas se inscreveram, tiveram 100 mil pessoas se inscrevendo no curso todo. E eles falaram, poxa, não esperavam que ia ter uma demanda tão grande por um tema tão específico. E falaram, olha, tem uma demanda tão grande que acho que faz sentido montar uma estrutura formal para poder dar acesso a esse tipo de educação, que muita gente ou não consegue pagar, porque é muito caro, ou não tem a disponibilidade de tempo, de se mudar de país e ir para Stanford. E Stanford só consegue acomodar 400 alunos. Então, os outros 100 mil vão ter que esperar durante décadas para poder conseguir ter aula lá. E fora que os professores, para dar aula para 100 mil alunos, iam demorar 250 anos. Então, assim, acharam que existe um modelo interessante para ser montado e aí saíram de Stanford e começaram a montar o Corsera como uma empresa mesmo. Hoje a gente já levantou capital de risco de investidores para poder financiar nosso crescimento e a gente é uma empresa com um fim de lucro, porém com uma missão social. Então, lá atrás, quando a empresa ainda era uma startup, vocês saíram de Stanford pela primeira vez. Como foi esse contato com as primeiras universidades? Hoje você já tem parcerias com mais de 150 universidades, né? Exato. Mas esse primeiro contato que vocês tiveram, como vocês venderam a ideia e como vocês foram recebidos? Olha, a ideia sempre foi, como eu te falei, essa missão é muito atraente. Muita gente se relaciona e gostaria de ajudar o Corsera a levar essa missão ao maior número de pessoas possível, né? A universalização do acesso à melhor educação do mundo. E as universidades entendem que elas têm uma limitação física pelo próprio modelo de negócio que elas estão hoje e elas não conseguem atuar de uma maneira mais ampla, digamos assim, atingindo um público maior e também muitas vezes não são experts em fazer aplicativo, o site, tá? Isso é um business, um negócio por si só. Então, eles acharam, poxa, por que não se associar com alguém que já tem essa expertise tecnológico? A gente continua com a nossa expertise de pesquisa e desenvolvimento de educação de ponta e juntando os dois a gente consegue acessar o maior número de pessoas possível. E muita universidade fala, poxa, tem tanta gente que, principalmente as universidades públicas, né? Que elas são financiadas com o dinheiro do contribuinte. E esse dinheiro muitas vezes não retorna para a sociedade no volume necessário, né? Então, eles falam, poxa, por que não usar parte desse dinheiro para produzir esses cursos, distribuir via Coursera? E as pessoas que contribuíram, né, com essas faculdades, com essas universidades, poderem ter acesso a uma parte do conhecimento, pelo menos, que é gerado nesses grandes centros de excelência. Eu queria que você me contasse quais são os temas mais buscados pelos alunos que entram no Coursera, né? Entre os cursos mais pesquisados, estão o Aprendendo a Aprender, que é até um tema bem interessante, né, que está ligado à educação. Também cursos sobre Machine Learning, alguns outros cursos da área de tecnologia. Então, se você pudesse me dar um geral sobre isso, o que geralmente as pessoas buscam a nível global dentro do Coursera? Olha, o Coursera, ele tem um catálogo bastante amplo, né? São mais de 1.800 cursos que a gente tem disponíveis para todos os estudantes. Porém, os cursos mais populares que a gente tem hoje, isso é igual em todos os países, são cursos ou de negócios ou de tecnologia, né, desenvolvimento de apps ou desenvolvimento web, Java, enfim, ou cursos de análise de dados, né, Data Scientist, Machine Learning, esse tipo de coisa. Agora eu queria sair um pouco do Coursera e falar sobre a educação e esse modelo de educação online, né? A educação, acho que a gente está num momento bem interessante, né? A relação da educação com a tecnologia é muito discutida e como adotar tecnologias dentro da sala de aula tradicional, mas é também uma área com vários problemas, né? Acho que não existe ainda um modelo novo que foi criado que case a educação com a tecnologia, quando a gente fala do modelo tradicional dentro da sala de aula, né? Sim. Vocês acreditam, o Coursera acredita que há uma crise no modelo de educação? Eu não sei se é uma crise, mas é um modelo que tem as suas limitações, né? Principalmente de recursos físicos mesmo, né? Então a pessoa precisa necessariamente se deslocar, o professor não consegue dar atenção para um número muito grande de alunos, uma atenção individualizada. Então o modelo por si só, ele funciona, mas já está chegando no seu limite. E como que a gente vai educar o próximo bilhão de pessoas? Não tem como construir salas de aulas, treinar professores e mandar todo mundo para a sala de aula. Porque tem um custo atrelado a isso, né? De aluguel, de manutenção do edifício, do salário dos professores, enfim. Então a educação online, principalmente o Coursera, está focando em um modelo que seja bastante escalável, né? A um custo muito reduzido para você ter acesso a conhecimento de ponta. Então, mas o que a gente tem visto, tem muitos professores que estão usando aulas do Coursera na sua aula presencial. Então, em vez de ele perder tempo criando uma aula expositiva sobre um tema que já tem, de repente, uma aula gravada, ele pede para os alunos estudarem dentro dessa aula no Coursera e usa o tempo de sala de aula para discutir com os alunos e não mais para ser aquela aula expositiva onde o professor fala, o aluno anota ou copia a lousa. Então, a aula fica muito mais rica. Então, esse é um modelo híbrido que a gente tem visto acontecer, não só em universidades parceiras, que já estão dentro da rede do Coursera, mas em outras universidades. Mas também tem uma série de críticas ao modelo online. Eu li um artigo interessante de um professor de Yale, o David Brumwich, ele é professor, o catedrático da cadeira de inglês da universidade, e ele comenta que o estilo de aulas online, eles ajudam muito nessa tendência de mecanização da nossa sociedade. Ele faz uma crítica a isso. Como o Coursera vê isso? Olha, a gente tem trabalhado, a gente tem tentado... As aulas do Coursera não são só gravações de aulas que ocorreram. Na verdade, são aulas que a gente constrói do zero para o canal online. Então, não é que a gente colocou uma webcam em uma sala de aula onde o professor já está dando uma aula e vamos pegar uma carona. Não. Aulas são desenhadas desde o começo para o público online. E como a gente tem muita estatística, a gente tem uma plataforma tecnológica por trás, a gente consegue saber exatamente quando um aluno pula um vídeo, quando ele abandona. Então, a gente começa a fazer inferências de por que ele tem abandonado, por que ele tem voltado, que aulas que são mais populares, menos populares, onde tem a melhor avaliação. E aí, a gente consegue dar para os professores, para a própria universidade, uma ferramenta muito poderosa para melhorar até o ensino offline. Então, o modelo online não é uma solução para esse problema da educação. Ele compõe uma alternativa. Ele é uma alternativa. Não vou falar que é a solução, mas ele endereça alguns desafios que o modelo tradicional de educação não consegue endereçar, como a acessibilidade de preço, como a escalabilidade, como a pessoa poder fazer no ritmo que ela quiser. E, às vezes, o modelo online é o único modelo que uma pessoa pode acessar para poder se aprimorar. Porque ela trabalha, tem filho pequeno, não consegue pagar, não consegue se deslocar. Às vezes, o modelo online é a única maneira de boa parte da população poder se educar. Então, assim, mais de ser melhor ou pior, é o único. Agora, só voltando um pouco à sua resposta anterior, você falou que o Coursera já tem uma plataforma de dados, que ele oferta para as universidades. O que é isso? É um produto do Coursera para as universidades? Ou é uma plataforma de big data? Como funciona? Dentro da nossa parceria, onde a universidade traz o conteúdo, a gente oferece a plataforma, já está embutido. Então, a partir do momento que a universidade fez o upload do curso lá, ela já consegue ter acesso a um painel de controle específico daquele curso, ver os feedbacks dos alunos, de cada um dos alunos, responder para esses alunos, ter as estatísticas de quantas pessoas de cada país ou de cada cidade que estão assistindo, de faixa etária, sexo, em que ponto eles param o vídeo, em que ponto eles voltam para o vídeo. E a gente consegue melhorar a qualidade do ensino através dessas estatísticas. Isso já faz parte do nosso modelo padrão com as universidades. O Brasil é o quarto maior mercado para o Coursera no mundo. Eu queria entender se isso é por causa do tamanho do Brasil ou pelo interesse dos brasileiros na plataforma. São 700 mil alunos brasileiros. 800 mil alunos brasileiros. Temos as mães passadas. Por que esse destaque do Brasil? Olha, o Brasil só está atrás dos Estados Unidos, que é o país onde a gente fundou, o Coursera, né? Da China, que tem bilhões de pessoas, e na Índia também, que tem mais de um bilhão de pessoas. Então o Brasil, enfim, apesar de ter um volume grande de pessoas, ainda está atrás desses outros países. e o brasileiro, nessa pesquisa que a gente viu, 89% dos estudantes reportaram ter benefícios de carreira e no mundo a média é muito menor. Então acredito que em países desenvolvidos o acesso à educação de altíssima qualidade já acontece tanto no online quanto no offline. No Brasil, em países emergentes, isso ainda é uma novidade. Então tem muita gente que existe uma demanda reprimida por educação de altíssimo nível. Vocês tinham parceria aqui no Brasil com a USP, com a Unicamp, e agora em fevereiro fecharam mais duas novas parcerias com o INSPER e com o ITA. Exato. Qual que é a proposta com essas duas novas parcerias? Que tipos de cursos vão ser ofertados? E por que essas duas novas instituições? Olha, a gente tem o foco de trazer as melhores instituições de ensino do mundo. Então a gente tem um trabalho bastante rigoroso para poder trazer novas universidades. O nosso presidente, o CEO da companhia, ele foi presidente da Universidade de Yale por 20 anos. Então a gente montou também um conselho acadêmico dentro do Corsair que ajuda a gente a avaliar a produção acadêmica de cada uma das universidades que a gente está trazendo aqui para dentro. Então a gente só quer trazer as melhores universidades e a gente está aumentando o leque de opções aqui no Brasil porque a gente viu que existe uma demanda muito grande na área de negócios e uma demanda muito grande também na área técnica. e a gente quis trazer dois expoentes em cada uma dessas áreas para trazer mais conteúdo nativo para o brasileiro. Como eu falei, é bem distribuído nos cursos mais populares do Brasil entre o idioma inglês e o idioma português, porém existe uma preferência para o idioma português. Então assim, como eu te falei, boa parte da população brasileira não fala inglês, então a gente acredita que para fazer com que a nossa missão chegue a mais gente ou que a gente seja bem sucedido na nossa missão, a gente precisa produzir conteúdo nativo e foi por isso que a gente trouxe mais dois parceiros de peso aqui no Brasil. E como fica a relação com as universidades públicas? Tem cursos pagos para as universidades públicas? Esse valor é dividido com as universidades? Fica parte com o cursário parte com a universidade? Como que é essa relação? Os cursos são abertos, então se você quiser entrar e aprender, você pode ter acesso irrestrito ao conteúdo de vídeo, porém você não vai ter acesso às provas, enfim, e também não vai ter o certificado de conclusão. Então o certificado de conclusão é só para quem fez as provas, os projetos e foi aprovado. E aí tem um custo associado. Então está bem alinhado com a nossa missão, é aberto a todo mundo, se você quiser ter um benefício profissional, aí você paga e a gente divide a receita meio a meio com a universidade. Carlos, para encerrar, a gente falou bastante sobre o estado atual do Coursera, eu queria falar um pouco sobre o futuro do Coursera. Você comentou sobre essa iniciativa de tutoria, mais individualizada com o aluno, mas em que áreas que o Coursera está olhando agora e para o futuro? O que a gente pode esperar para a plataforma nos próximos anos? Eu sei que no final do ano passado vocês lançaram um aplicativo novo para a Apple TV, uma plataforma a mais para acessar o Coursera, e eu queria falar um pouco sobre o futuro da plataforma. Então, um feature novo que a gente lançou, uma funcionalidade nova que é importante, principalmente para países emergentes, onde não tem conexão de banda larga abundante fora dos grandes centros, hoje você pode acessar um aplicativo tanto de tablet quanto de smartphone e fazer o download do vídeo para poder assistir offline. Então, você vai para o seu trabalho, tem uma conexão boa, você baixa lá os vídeos ou em uma lan house ou no bar, enfim, um café da vida, você abaixa e você pode assistir no ônibus, na fila do banco, no avião, enfim, sem conexão nenhuma. Então, isso tem ajudado bastante na adoção do aplicativo mobile nosso e tem sido um sucesso muito grande, principalmente nos países da América Latina. Então, esse foi um feature importante, essa questão da tutoria individual também é uma coisa que a gente está lançando agora para alguns programas nos Estados Unidos. e a gente também está desenvolvendo um produto para empresas. Tem muitas empresas que buscam a gente que gostariam de oferecer os cursos que estão na plataforma do Coursera para capacitar os seus funcionários e poder ter acesso às estatísticas, enfim, e acompanhar o desenvolvimento do funcionário conforme eles vão aprendendo e a gente está agora formatando um projeto exatamente para isso. Tem perspectiva de quando esse produto vai ser lançado e se chega aqui no Brasil também? Já foi lançado, lançamos faz um mês e já estamos em conversas avançadas com algumas empresas importantes na América Latina e também em nível mundial. Conversei aqui com o Carlos Pessoa, gerente geral do Coursera para a América Latina. Carlos, obrigado pelo papo. Obrigado, Rafa. Prazer, estou à disposição. Tchau. Música Legenda Adriana Zanotto